E aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui pra vocês, esse aqui é mais uma tentativa de gravar o TNT Evolution, dessa vez tudo de novo, e eu estou gravando pelo PC. Espero que funcione dessa vez, então vamos lá. Dessa vez, pelo visto, tá sem música, não sei o que aconteceu, mas vamos nessa mesmo assim, né? Já jogaram Doom Silencioso? Eita vida, estou tentando gravar dessa vez pelo DOS Box, vamos ver se dá certo agora, né? Se não der certo, já viu. Mas dessa vez, pra compensar, né, porque ficou sem aquilo lá, praticamente sem as duas telas, né, porque eu acabei meio que apagando as duas telas lá. Eu não sei, eu vou apagar ainda as duas telas, não disse que... Mas, é... O que é que vai acontecer? É que eu vou gravar de novo aquelas duas telas e mais duas de bônus, né? Simplesmente pelo fato de que, né, eu fiquei com aquele lag lá e tudo, aquele vídeo lá, então... Aquele vídeo ficou cheio de lag, então ficou meio complicado. Então estamos aqui, ó, já batendo nos caras aqui com o Berserk, que é muito bom. Aqui eu estou jogando bem com o mouse, cara, o mouse dá certo nesse jogo, hein? Depois eu mato esse pessoal. Vamos indo aqui só na mão, hein? Só no Berserk. Se bem que no PC, cara, no PC até que é bom, porque a resolução dele, cara, é nativa, né? Então não tem nem comparação. Porque eu vou dar ou no Xbox ou em qualquer outro port. Então esse aqui é basicamente o Doom mesmo, né? Na sua essência. Vamos lá matar aquele pessoal. Depois que eu coloquei a escada, né? Porque eu sou esperto demais, eu coloquei a escada pra eles descer, né? Olha que maravilha. Vamos lá descer aqui. Eita! Quase que me tacou aqui. Já faz um tempo que eu não jogo no PC, hein, pessoal? Esse aqui já faz um bom tempo. Eu sempre joguei... Depois que eu baixei lá pro Playstation 3 ou pro próprio Xbox, eu passei mais a jogar o Doom pelo Xbox. Faz muito tempo que eu não jogo no PC. Mas vamos nessa, né? O Doom é pra ser jogado no PC, cara. É daqui que ele veio. É daqui mesmo que eu estou jogando ele. Sem música, infelizmente, mas fazer o quê, né? Vamos nessa. Acho que eu já peguei tudo. Aqui vão baixar essas duas plataformas. E vamos nessa. System Control aí, 100%, cara. Vamos nessa. Então, como eu havia explicado anteriormente, né? Naquele vídeo anterior. Eu nem sei se eu vou deixar o vídeo anterior. Capaz que eu não deixe. Mas, sei lá. Talvez eu deixe ou não. Vamos ver. Como eu expliquei no vídeo anterior, o Final Doom foi feito por fãs, né? E aí a ID Software, o John Carmack, ele gostou tanto desse port aqui, desse mod, né? Que ele acabou criando oficialmente uma versão lá pra encaixe e tudo pra vender nas lojas. Então, é meio que uma modificação autorizada. É que nem o Master Levels of Doom 2 também. Que é uma modificação feita por fãs que foi comercializada depois. Então, o John Carmack apostando aí no que os fãs gostam, né? Que é modificar os mapas do Doom. E é legal isso, porque faz com que o jogo fique cada vez mais vivo, né? Porque senão não fica... fica um jogo morto aí, é complicado. Tá, vamos ver aqui... Cara, eu preciso pegar Super Shotgun rapidão, cara. Vou tomar uns danos aí, mas tudo bem. Depois eu me viro com esse pessoal aí fora. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Vai, explode, filho da mãe. Aí. Caramba, mano. Que batalha é essa aqui de Shotgun, você viu? Quase que eu taco aquilo lá em mim ainda. O que é legal desse aqui, cara, é jogar no DOS Boxer porque você tá jogando com os gráficos originais, cara. Isso aqui não tem preço, né? Mesmo que o pote do Playstation 3 seja muito bom, até do Xbox seja muito bom. Mas jogar com os gráficos originais aqui no próprio DOS, assim, é muito legal, cara. É como se você estivesse jogando mesmo no computador, tá ligado? Assim, eu tô jogando no computador, mas eu digo assim, no computador da época, né? Aí é fogo pra caramba. Opa, já tem batalha aqui dos monstros, mano. Eu logo abri lá aquela passagem cheia de demônio, hein? Aí sim que vai ser uma beleza, hein? Caramba. Esse aqui é um Doom meio assustador, né? Porque ele tá sem som, né, cara? É um Doom sério, sem música nem nada, cara. Pra que música, né? Só precisa mesmo ouvir o som dos monstros aqui, ó. Na verdade, na época que eu jogava Doom, cara, eu jogava sem som nenhum. Então isso aqui é basicamente volta aqueles tempos que eu jogava Doom, cara. Eu jogava sem som nenhum, cara. Isso que era complicado, né? Porque naquela época eu não sabia como configurar lá e tudo no PC, né? Pra você colocar o som, essas coisas. Então, cara, eu jogava sem som. Então isso pra mim remete um pouco à nostalgia. Ah, caramba. Pra correr eu tenho que correr pelo teclado, não pelo mouse. Peraí que eu já pego o mouse aqui. Já saio do mouse e vou pro teclado. Às vezes tem que fazer essas... Essas configurações aqui, né? Opa! Não tá configurado. Ah, tá configurado o W. Maravilha, né? A Steam configurou o W. Ah, funcionou do mesmo jeito. Só configurou o W. Eu tava acostumado com apertar os direcionais, cara. Como naquela época, né? Apertar os direcionais, mas, mano... Se funcionou assim, tá ótimo. Os fins não justificam os meios, como já dizem, né? Vamos lá. Deixa eu pegar mais alguns itens aqui. Aquela chave aqui é muito importante. Vamos cair fora daqui, cara. Eu acho que tem um maluco ali... É. É diferente, né? Você jogar o Doom sem música, né? Bem diferente mesmo. Vamos fazer o quê? É o único jeito que eu consegui gravar esse jogo dessa vez. Porque o PlayStation 3, ele tem aquele bloqueio, né? Na hora que você grava, ele bloqueia o seu HDMI. Você não consegue gravar pelo Elgato por causa disso. É preciso de um cabo especial. Eu tenho um cabo especial, mas, cara... Pra configurar esse cabo, é... É, sabe? É complicado, cara. É muito complicado. Agora vamos nessa. Aê! Beleza. Eu tenho que chegar lá naquele lugar lá de cima. Deixa eu matar esses malucos daqui. Ai, caramba, mano. Tem muito tiro aqui agora. Vamos lá subir por aquele lugar. Ah, como é que eu vou fazer? Ah, sim, sim. Agora lembrei. É. Voltar. Lá pro começo. Deixa eu pegar aqui essa vida. Vai ter que voltar lá pro começo. E aí você... Tem que abrir essa passagem aqui secreta, ó. E acaba entrando por aqui. Agora caiu fora. Tem que dar toda essa volta, cara. Isso que é complicado, né? Tem que dar toda essa volta aqui, ó. Elaiá. Que maravilha, ó. Aí sim, ó. Pronto. Terminei Human Barbecue. E como na Playstation 3 eu não sabia qual que era o secreto. Não é o secreto restante. E, cara, essa tela aqui é da hora por causa disso aqui, né? Que ela fica abrindo esses lugares. Aí você vai descobrindo o que tem por aqui. Isso aqui eu acho mó legal. Que legal isso aqui. Aqui. Aê. Maravilha. Agora vamos indo pra cá pro teletransporte. Oh, caramba, rapaz. Como eu falei, pessoal. Final Doom é difícil pra caramba. Final Doom é... Quando eles jogam os caras que eles testam... As suas habilidades de Doom até agora, né? Se você jogou o Doom e o... O Doom original e o Doom 2... Eles vão testar as suas habilidades no Final Doom, cara. Olha lá, ó. Aqui é pra morrer, cara. Aqui é fogo cruzado. Eu não quero saber disso aqui, não. Vamos indo. Tá, cheguei numa parte legal agora. Circulando por aqui, ó. Só matando os caras. Ai, caramba, mano. Tomei um tiraço do cara. Do zumbi. Fogo. E tem mais zumbis ali, ó. O chengans tão bem ali, cara. Ah, caramba. Os rogos da chengan tão bem... Eita. Tem um maluco falando em cara da chengan. Tá bem aqui o maluco, né? Ah. Ah. Caramba. Me impediu de pegar, seu filho da mãe. O almão dele me impediu de pegar, cara. Cocademon. Caramba, tô tomando uns tiros legais, hein. Tiro gratuito. Valeu. Valeu por ter matado aquele maluco, hein. Valeu mesmo. Tava me enchendo o saco aquele cara. Beleza. Pegando só umas balinhas por aqui. E cara... Chegar ali em cima, hein. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Por aqui. Aê. E cara, acho que não tem mais nenhum lugar pra vir pra cá. Tem? Ah não, tem sim. É. Em cada um desses pilastras aqui, eu posso alcançar ali, ó. Em cada um desses teletransportes, eu posso alcançar aquele lugar que estavam os caras ali da chengan. Acho que eu posso pegar umas balas aqui, né. É só um processo que vai demorar um pouco. É, tinha um cara aqui também da... Da chotica, junto com o cara do... Da chengan. Mas que negócio é esse aí, mano. Os bagulhos estão com essa... O bagulho estão com essa intimidade. Brincadeira. Mas é isso aí, mano. Os caras estão com intimidade aí. Interessante, hein. O que que acontece, hein, com esses dois? Na mesma cabine? Vai saber o que rolou, né. Vai saber o que rolou. Aí. Peguei logo aqui a rocket, hein. Rocket launcher. Só tem que ter cuidado de tacar esse bagulho aqui, que eu tô ferrado se eu tacar errado. Filho da mãe tá bem ali, cara. Aê! Peguei. Tá, vamos usar super shotgun. Deixa eu pegar aquela vida ali rapidona. É, eu saí no lucro, né. Com isso aí. Ah, tá aqui. É. Interruptor. E lá vem o maluco, hein. Pelo amor de Deus, cara. Os caras não param de encher o saco, hein. Cara, tinha um bagulho bem aqui. Umas munições bem ali naquela... Naquele mar ali tóxico, cara. Não vendo como os desenvolvedores, eles querem que você sofra, né. Eles colocam um bagulho tóxico bem lá, mano. Só pra você se ferrar. Hum, onde é que tem que ir aqui na porta amarela, hein. Onde é que era a porta amarela? Eu acho que era ela... Ela era por... Ah, vamos ver por aqui. Vamos ver se ela tá por aqui. Azul? Tô achando que a amarela não tá por aqui, cara. Ah, tá aqui a amarela. Caramba, olha quanta gente, mano. Já me esperando, cara. Eu nunca pensei que eu fosse tão... Sabe? Fui convidado pra uma festa, tá ligado? Festa surpresa. Tava todo mundo esperando pra me dar feliz aniversário, né. Ah, não. Sai fora, sai fora. Sai fora, vagabundo. Sai fora. Olha lá como ele... Mano, esse vagabundo, cara. Detesto esse maluco. O cara do fogaré, eu vou te contar. Final Doom, mano. É isso aí. Ai, caramba. 32% de vida. Ai, caramba, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar essas balas aqui, cara. Porque senão... Caramba, mano. Aquele maluco do fogo, evite... Sabe? O quanto você puder. Porque aquele cara é um filho da mãe, mano. Aquele cara é um vagabundo, cara. Tá, é no azul, né? É no azul. Pegar aqui. Não, tem que pegar nada. Vamos lá. Isso aí. Morreu. Agora, se eu não me engano, vai aparecer um novo carinha aqui, ferrado também. Quer ver que eu não vou matar ele? Aê, não vou matar esse filho da mãe. Já vou passando aqui, já. Sai fora. E o Wormhole. Tem dois caras aqui logo na entrada, hein? Que maravilha. Ai, caramba. Sai fora, mano. Ei, caramba. Não. Ai, morri. Droga. Eu não salvei o jogo. Ai, meu Deus do céu. Eu não salvei. Vou ter que tudo de novo aqui pegar todas as armas. Eu preciso lembrar de salvar o jogo, cara. Então, não tem esse problema. Caramba. Resetada todas as minhas balas. Todas as minhas armas. Tomara que tenha uma super shot que eu ganho logo, cara. Porque senão eu tô ferrado. Vem. Nossa, 12%. Pelo amor de Deus. De novo, cara. Tá difícil isso aqui. Pera aí. Tá complicado. Pera aí. Parece que eu tô jogando uma demo, tá ligado? Que na demo... O pessoal lá, né? Que joga a demo. John Carmack e tal. Que jogaram a demo. Quando você fica esperando mesmo na introdução lá do jogo, né? O pessoal, ele faz isso mesmo. Ele começa já só na pistola. Você tem que se virar. Sai fora. Essa bola aí. Você tem que se virar. Ah, não. Ele se... Mano, eu achei que ele tinha sumido ali misteriosamente. Pra onde é que foi parar esse filho da mãe? Sai fora essa bola aí, cara. Ele tinha morrido, não tinha? Bom, vou por aqui, vai. Vamos por aqui. Explorar o ambiente. Qualquer coisa, se eu morrer de novo... Vamos salvar aqui o jogo. Tinha até um save game aqui. Não sei de onde. Mas tudo bem. Logo o meu nome ali, né? No save game. Que maravilha, né? Eita. Será que é um segredo que eu desvendei agora? Opa. Ai, caramba. Sai fora, mano. Bem apertado o lugar aqui. O que teria aqui? Ué? Vocês estão ouvindo isso aqui? O que está acontecendo? Que estranho, cara. Deu um som muito estranho. Eita. Está dando um som meio esquisito aqui. Alguma porta ficou travada. Alguma coisa assim, cara. O som de porta travada aqui é uma beleza, hein? Mas sei lá o que que é. Ai, caramba. Eu não vi. Mano, me enganou, mano. Sai fora. Ai, meu Deus do céu. Que porcaria. Vamos lá de novo. Logo o game aqui. Sabe como é que é? Sempre morrendo. Aqui tem um som meio estranho nesse lugar, mas tudo bem. Será que eu abro aquele lugar lá de novo? Cadê? Não, não. Deixa quieto, vai. Vamos seguindo aqui. Tentar terminar o mais rápido possível. Para ver se eu consigo. Eu vou tentar ir por aquele outro lado ali que eu não fui. Que praticamente eu acho que eu vou abrir. Já peguei um cara de costas ali. Que maravilha, né? E aparece logo um Barão do Inferno, hein? Que maravilha, cara. Isso é ótimo. Eu fui cair logo aqui. Como é que eu vou desviar dele? Ai, caramba. Vou ficar por aqui, mano. Tô nem aí. Olha lá a batalha dos caras. Aê. Cara, eu tenho que agradecer o Chang'e ali, mano. O Chang'e ali, ele me ajudou pra caramba, aquele cara da mano. Da minigun. Ajudou pra caramba. Cara, eu tô com uma vida precária. Meu Deus do céu, cara. Tá fogo, mano. Vou ter que dar um... Um reset aqui. Cara, eu tô achando que eu tô jogando... Eu tava jogando melhor lá no controle do que aqui, mano. Vamos lá de novo, vai. Vamos lá pra cima. E acho que eu vou pelo outro lado ali. Vou acabar com aqueles caras lá primeiro. É claro que eu vou salvar aqui o jogo, caso eu morra de novo, né? Porque eu tô morrendo pra caramba. E vamos nessa, cara. Aê, agora sim. Eu montei uma estratégia legal agora. Ai, caramba. Ainda mais tomei um tiro, que é uma beleza, né? Nossa senhora. Pera aí. Concentração, porque o bagulho tá difícil, hein, mano? Ai, caramba. Deixa eu matar aqueles malucos lá de cima. Esses caras aqui da Shotgun são sempre perigosos, cara. Beleza, agora... Agora eu devo estar preparado. Eu devo estar preparado. Vem. Agora foi. Meu Deus do céu, mano. Beleza. Beleza. Agora vamos... Deixa eu só salvar aqui nessa parte, pra me ferrar depois. E vamos lá enfrentar os malucos, cara. Ah, deu certo. Alguma coisa deu. Cadê se não vai aparecer, não? Não apareceu? E não é que não apareceu, cara. Parou no inferno, não apareceu. Que maravilha. Eu tô no lucro, cara. Tá, deixa eu ver até onde é que eu tenho que ir. Será que já não abriu ali? É, abriu. Abriu. É ali a saída. É lá onde tem esse barão do inferno aqui, mano. É o mais fraco, né? Dos barões, mas mesmo assim... Já morreu. Maravilha. Caramba, morri pra caramba nesse morro bom. Peguei só 12%. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi... Essas aqui foram as telas que eu prometi. Do 1 ao 4. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima, né? No próximo... Vamos jogar de Final Doom. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.